A questão que eu gostaria de pôr em discussão é a seguinte, o conceito de privacidade, ele é claro, imutável e definido? Porque a gente fala privacidade como se fosse alguma coisa que todo mundo soubesse o que é, mas eu acho que essa é uma questão geracional. Eu tenho certeza que privacidade para a minha geração e para a geração que viveu sob ditadura, por exemplo, é uma coisa muito diferente do que para a geração dos jovens que são naturalmente despojados de qualquer privacidade por escolha própria. E se muda o conceito de privacidade, ainda que a grande parte da doutrina veja a privacidade como de fato a Constituição a coloca, como um direito fundamental, mas será hoje um direito indisponível, como seria a característica dos direitos fundamentais, ou ele é um direito disponível e que, aliás, tem valor econômico? E aí o valor econômico é para quem? É para o empresário ou para o titular do dado? Se a gente pudesse ir pela ordem, a não ser que não queiram comentar, mas se vocês quiserem fazer algum comentário. Posso comentar, sim. Eu acho que você tem toda a razão, Elinor. Eu acho que sim, é uma questão geracional e também culturalmente relativa. Então, não apenas dentro de uma mesma cultura tem diferenças entre as gerações, mas também entre diferentes culturas. Por outro lado, eu acho que isso não pode significar o abandono de um conceito. Me parece que a legislação, o projeto de lei caminha bem no sentido de identificar que esse é um valor, não tentar defini-lo e caminhar no sentido de colocar o controle nas mãos do titular dos dados. Então, eu decido o que eu forneço para quem, durante quanto tempo, quando que eu posso revogar esse consentimento. Eu acho que caminho por aí. A única coisa que eu gostaria de dividir é que eu já tive a possibilidade de executar trabalhos no Brasil e executar trabalhos na Europa. E a visão do contratante em relação à privacidade e o que é o dado de privacidade é absolutamente diversa. Muda completamente. Não é só, como você falou, não é só geracional, é cultural. Eu acho que tem diferença entre relacional, cultural, espacial, sociedades veem privacidade de forma diferente. Mas, de forma tônica comum, é que todos veem de alguma forma a privacidade. Como um espaço que deve ser mantido no recinto à parte para a possibilidade que a pessoa viva, pense, desenvolva-se, repare em algum tipo de constrição, de julgamento, de observação social. É isso que é o núcleo que todo mundo, de alguma forma, pretende que seja respeitado. Vai variar de mim para você, vai variar de uma pessoa para outra, gerações para outras. E, estranhamente, muitas vezes, até as gerações mais novas são mais zelosas, ao contrário do que a gente pensa, com privacidade e sabem controlá-la muito melhor do que pessoas que não têm acesso a algumas tecnologias mais recentes. A falsa falácia das novas gerações que gostam de dividir tudo. Não é bem assim. Ela sabe o que dividir, tanto é que o nível de adoção de determinados aplicativos de celular por novas gerações é francamente diferente de outras gerações, justamente por questões relacionadas à privacidade. E que a privacidade sempre existiu. O relator da ONU, Joseph Canatache, escreveu, ele tem estudos de antropologia cultural, que demonstra que, há 3 mil anos, já era possível verificar traços dessa preocupação com a esfera privada. O Alan Westing, que tratou de privacidade antes que qualquer autor norte-americano tratasse, identificou, no estudo de etologia, privacidade entre animais. Essas noções, na verdade, precisam somente ser adaptadas para a nossa situação, e é justamente isso que se faz ao tirar o eixo subjetivo da privacidade para a proteção de dados, e, como a Miriam falou, dar um controle para o cidadão sobre o que ele deseja que seja feito dela. A consequência de tudo o que foi dito, que eu não tenho nada a acrescentar, é prática. O legislador precisa se atentar exatamente para esse aspecto altamente dinâmico da evolução dos próprios conceitos jurídicos, na medida em que a sociedade evolui. E a sociedade hoje evolui muito também em função da própria tecnologia que é disponibilizada. Então, o que a gente entende é que as melhores leis hoje em matérias de fronteira devem ser leis principiológicas e minimalistas, e, consequentemente, devem ser leis que têm um alto grau de elasticidade na exegese jurídica, especialmente leis que tangenciam a tecnologia. A tecnologia avança muito mais rapidamente do que a nossa capacidade legislativa. E a gente tem experiências, já bem sucedidas aqui no Brasil, de âmbitos de tecnologia bastante sofisticados, como é o caso de telecomunicações, onde deixar a parte detalhada e técnica para outros níveis, níveis infralegais, é a melhor decisão para a gente não ter uma lei que venha a inibir modelos de negócio de uma economia marcadamente voltada à data-driven. O que a gente discutiu aqui para a privacidade serve para todos os outros aspectos. Já tem sistemas fora do país, por exemplo, sistemas na Inglaterra e na França que estudam o seu histórico médico e, por exemplo, se você estivesse em uma situação de perigo, internado, sem poder dar um consentimento, tomaria uma decisão, o próprio sistema ajudaria o médico a tomar uma decisão sem um consentimento inequívoco, que é o que está no projeto de lei hoje. Como é que vocês veem essa tendência e como é que isso se adequaria ao que a gente tem na legislação brasileira ou, pelo menos, na proposta de legislação que a gente tem? O setor médico está na vanguarda de novas preocupações em relação à privacidade, em relação à proteção de dados, inclusive com a doação do... tanto desafios que têm os wearables, novos sistemas de prevenção, que podem efetivamente trazer benefícios impossíveis de serem atingidos com a medicina personalizada, por exemplo, instrumentos que possam substituir o enfermeiro em casa e coisas do gênero. Enfim, são realidades que devem ser levadas em conta e, é claro, que tudo isso tem que ser conjugado com segurança, com privacidade, com a certeza que aquela informação não vai ser utilizada por finalidades terceiras que vão prejudicar o sujeito. Mas, do lado bom, que já vemos muitas empresas e também reguladores andando justamente nesse caminho, procurando oferecer um grau bastante robusto de segurança e privacidade em alguns devices médicos. Agora, por outro lado, isso não é toda questão. Tem questões que perpassam o ético e chegam até o jurídico, como questões decisionais que têm a ver com dados sensíveis. É claro que, como em tantos outros pontos, uma proposta legislativa dessa é ainda, assim para a felicidade do Gaudino, bastante principiológica, abstrata e não adentra especificidades como a do momento decisional, de um quase testamento biológico que funciona como um pequeno mecanismo decisional, como você citou. Mas eu não vejo como isso não possa futuramente ser integrado numa normativa a partir dos princípios da lei e a partir da ação de um órgão público que tenha competência técnica para atualizar as disposições da lei para novos cenários como esse. E sempre lembrando que a proteção da vida e da saúde é uma das exceções próprias ao consentimento, que muitas dessas funções, dessas atividades vão ter essa chancela nessa exceção. Eu tenho um ponto de vista não jurídico para dividir. Eu li um artigo recentemente. Tem médico aqui? Alguém é médico? Não. Esse artigo estava dizendo que a decisão algoritma, por algoritmo de saúde, teve muito mais sucesso do que a decisão baseada num médico parado na frente do paciente. A gente fala que vai ter um sorteio, às vezes, não é? Então, tem esse lado que é uma preocupação que está começando a abordar o conjunto de profissões que vai pegar e vai ser banido ou não vão existir mais. Mas, no instante que você bota um algoritmo e uma máquina para pensar, tem as questões de privacidade, de dado, etc. A principal ocorrência que a gente teve até agora de segurança em cima de internet das coisas aplicada a ambiente produtivo foi num hospital da Holanda, em que os caras conseguiram, em quatro horas, ter acesso a toda a base de prontuário médico de todo o paciente que tinha entrado num hospital. Então, assim, pensa-se em segurança por design, pensa-se, mas ainda não estamos vendo ela acontecendo, nós, personagens de segurança. Hoje, você pegar e parar um marca-passo é um desafio bastante fácil. Na última Defcon, que é a maior conferência de segurança do mundo, o cara pegou e mostrou que ele conseguia, em três minutos perto de alguém com marca-passo, parar o marca-passo do cara. Bacana, não é? Vou tratar disso com um ângulo um pouquinho diferente. Tecnologia normalmente vem para resolver problemas. E ela traz como efeito colateral novos problemas. E, de certa maneira, a gente evolui com a solução dos novos problemas, que geram novos problemas, etc. Parece um ciclo meio doido, mas o problema é que cada interação dessa você tem um grande benefício, um grande valor agregado para a sociedade. Então, o que a gente está aqui é no início de uma grande história, que vai mudar a nossa vida inteira. E vários problemas individuais desses vão ter que ser tratados no limite das suas especificidades. E vou dar um exemplo não ligado à medicina, que eu comentei no começo aqui. O risco, por exemplo, dos meus dados de deslocamento na cidade, por onde eu dirijo, vão parar na mão de uma seguradora. Em uma primeira análise superficial, isso poderia ser um dano a mim, indivíduo, por conta da privacidade. Mas, se você colocar um olhar de direito econômico sobre essa mesma fenomenologia, a gente pode fazer um arrasoado do seguinte. Bom, se eu institucionalizo esse procedimento e eu reduzo a assimetria informacional entre os setores seguros e a população, e se isso me der um benefício na queda geral do preço dos prêmios de seguro, então isso pode ser uma grande vantagem, um benefício de eficiência econômica. Está certo? Então, você está adiante de decisões que vão ser tomadas só pesando o quê? Privacidades e direitos individuais versus benefício coletivo, benefício público econômico. Eu acho que esse tipo de decisão vai se tornar cada vez mais prevalente. E aí, a virtude de a gente ter leis principológicas e ter, de fato, um diálogo permanente entre o setor produtivo, o governo e a sociedade, para que a gente vá avançando na modernização dessas políticas. O exemplo que eu dei é de seguro, mas é só um exemplo. Isso acho que vai acontecer em vários outros setores, aonde essa nova onda tecnológica veio a tocar. Eu queria só comentar aqui, o ponto que se levantou é talvez um dos mais relevantes quando se discute a internet das coisas, também por conta das implicações éticas que podem existir. Eu queria tocar em dois pontos. Um da segurança, um outro exemplo, além do marcapasso, sobre o qual eu li, é o caso justamente de bombas de insulina, que o Galindo mencionou, que se desreguladas ou se atacadas, enfim, podem também implicar na morte de uma pessoa. O segundo é com relação ao consentimento. Numa conversa recente que a gente teve com o Diogo Canatati, que o Danilo mencionou, que é o relator da ONU para a privacidade, ele disse, gente, consentimento te ajuda a morrer. Como assim? E ele disse, é muito simples. Se você, por exemplo, for uma pessoa que tem uma situação de inconsciência, não tiver condições de dar acesso ao seu prontuário médico, você morre. Se você for testemunha de Jeová, não der consentimento para a transição de sangue, você morre. Então, vamos pensar sobre consentimento no campo da medicina, da ética da medicina, e as implicações que isso tem quando você pensa no cenário de algoritmos, de internet das coisas, de dispositivos conectados. Não sei qual é a resposta, só queria salientar aqui, no meu ponto de vista, também é uma das questões mais interessantes e mais complexas. Então, vamos lá. Obrigado.